Integrity Watch Portugal, uma ferramenta online que pretende facilitar a visualização e agilizar o acesso a dados sobre integridade na política a nível nacional, procurando melhorar a capacidade de stakeholders de diferentes entidades para conseguirem detectar riscos de corrupção. Nesta primeira versão, a plataforma Integrity Watch Portugal contempla os conjuntos de dados dos registros biográficos e dos registros de interesses dos deputados da 15ª Legislatura, publicados na página de dados abertos do sítio internet da Assembleia da República. Pode clicar no botão sobre para consultar mais informações acerca da plataforma e do projeto em que se enquadra, assim como os avisos legais necessários, os nossos contactos e a data da última vez em que a base de dados foi extraída e a plataforma foi atualizada. Quanto aos conteúdos, a plataforma Integrity Watch Portugal divide-se em duas secções, Deputados e Interesses. E ambas incluem quatro componentes. Em primeiro lugar, uma lista que permite filtrar os deputados pela situação em que se encontravam à data da última vez em que a base de dados foi extraída. Depois, um conjunto de variados gráficos para poder agrupar e categorizar os deputados de acordo com as diferentes informações disponíveis, com uma curta descrição acerca do conteúdo específico e, no caso da secção Deputados, a indicação de se aquela informação está declarada no seu registro biográfico ou no seu registro de interesses. Segue-se uma tabela a elencar os deputados ou os interesses por si declarados, de acordo com as escolhas anteriores, podendo clicar em cada linha para consultar um painel com mais detalhes. Por fim, um campo de pesquisa textual para buscas específicas. Descrevemos agora os conteúdos de cada secção. A secção Deputados permite conhecer informações biográficas e sobre os interesses declarados e publicamente acessíveis dos deputados da Assembleia da República, tais como constam nos repetivos registros. A secção Interesses. Por seu lado, inclui mais detalhes acerca dos interesses declarados e, nesta, encontram-se as informações relativamente às atividades profissionais, aos cargos públicos, privados e sociais exercidos e a outras funções e atividades levadas a cabo nos três anos anteriores à data de preenchimento ou atualização da declaração e ou a exercer atualmente em acumulação com os cargos de deputados, nomeadamente se não estiverem em regime de exclusividade ou mesmo os cargos exercidos até três anos após a associação de funções enquanto deputados.